Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem e prolem, unigênito do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa voz seja vibrante. Nasce o astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge à noite, foi à treva, vossa luz nos alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo até a vida terminar. Cresça nossa fé primeira dentro em nosso interior. A esperança acompanhe e maior seja o amor. A vós Cristo, rei piedoso, e a vós, Pai, glória também. Com o Espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu piquei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria. Aspedir-me serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim o coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sere benigno, conscião, por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Senhor, Deus de Israel, ó Salvador Deus escondido, realmente sois Senhor Todos aqueles que odeiam vosso nome Como aqueles que fabricam os seus ídolos Serão cobertos de vergonha e confusão Quem salvou a Israel foi o Senhor E é para sempre esta sua salvação E não sereis envergonhados e humilhados Não os sereis eternamente pelos séculos Assim fala o Senhor que fez os céus O mesmo Deus que fez a terra e a fixou E a criou não para ser como um deserto Mas a formou para torná-la habitável Somente eu sou o Senhor e não há outro Não falei às escondidas e em segredo Nem falei de algum lugar em meio às trevas Nem disse à descendência de Jacó Procurai-me e buscai-me inutilmente Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade E anuncio a justiça e o direito Reuni-vos, vim de todos, achegai-vos Pequeno resto que foi salvo entre as nações Como são loucos os que levam os seus ídolos E os que oram a uma estátua de madeira A um Deus que é incapaz de os salvar Apresentai as vossas provas e argumentos Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse estas coisas no passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não existe outro Deus fora de mim Sou Deus justo e salvador e não há outro Voltai-vos para mim e sereis salvos Homens todos dos confins de toda a terra Porque eu é que sou Deus e não há outro E isso eu juro por meu nome, por mim mesmo É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará todo o joelho E por meu nome hão de jurar todas as línguas Só no Senhor está a justiça e a fortaleza Ao Senhor hão de voltar envergonhados Todos aqueles que detestam e o renegam Mas será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria Aclamai o Senhor ao terra inteira Servir ao Senhor com alegria E de a Ele cantando jubilosos Sabei que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu rebanho Entrai por Suas portas dando graças E em Seus atos com hinos de louvor Dá-lhe graça Seu nome, bem-dizei Sim, é bom Senhor o nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria Leitura breve Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios Mas sim alguma palavra boa Capaz de edificar oportunamente E de trazer graça aos que a ouvem Não com tristeza o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou Como com um selo para o dia da libertação Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer do meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus os perdoou por meio de Cristo Fazer-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor Fazer-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor Indicai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor, vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir, ó Senhor, vosso amor O Senhor visitou o seu povo e o libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quanto nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso Pai De concedernos que, libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor visitou o seu povo e o libertou Adoremos a Cristo Que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano E rezemos dizendo Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia Cristo, sol nascente e luz sem ocaso Iluminai os nossos passos E desde o amanhecer afastai de nós Toda inclinação para o mal Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia Vigiai sobre os nossos pensamentos, palavras e ações Para que vivamos todo este dia De acordo com a vossa vontade Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia Desviai o vosso olhar dos nossos pecados E apagai todas as nossas transgressões Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia Pela vossa cruz e ressurreição Dá-nos a consolação do Espírito Santo Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Senhor, nosso Deus Que dissipais as trevas da ignorância Com a luz de Cristo Vossa palavra Fortalecei a fé em nossos corações Para que nenhuma tentação apague a chama acesa Por vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém